Atualizou seu cadastro no Caixa Tem e não sabe se deu certo? Se aparece Obrigado pelas informações, segue em avaliação. Aguarde uma nova mensagem. Não precisa ir à agência. Se aparece Sucesso! Você já tem uma poupança a mais? Você já pode solicitar o seu empréstimo SIM Digital Crédito Caixa Tem.